Que novinha é essa que deixou a marca da xota no chão Que novinha é essa que deixou a marca da xota no chão Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem o bucetão Parece um partel chinês, caralho, macharecão Parece um partel chinês, caralho, macharecão Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem o bucetão Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem o bucetão Deixa ela achar que eu tô de bobeira, deixa ela achar que eu tô de bobeira Primeiro eu faço carinho, depois ela tá com a buceta Deixa ela achar que eu tô de bobeira, deixa ela achar que eu tô de bobeira Primeiro eu faço carinho, depois ela tá com a buceta Gato, 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 carelas, gato, gato, carelas Vem se é o DJ, focando sua xerêca Catuca, catuca, elas Catuca, catuca, elas Vem se é o DJ, focando sua xerêca Ela vem com a buceta no chão E eu vou com sorriso lá em cima Ela vem com a buceta no chão E eu vou com sorriso lá em cima Ela vem com a buceta no chão E eu vou com sorriso lá em cima Se não te ensinaram, eu vou te ensinar, menina Se não te ensinaram, eu vou te ensinar, menina Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta na pica Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta e balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta e balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta e balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta e balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta e balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta e balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta e balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta e balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta e balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta e balança Que novinha é essa que deixou a marca da Xota no chão Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem com o bucetão Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem com o bucetão Parece um partão chinês, caralho, macharecão Parece um partão chinês, caralho, macharecão Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem um bucetão Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem um bucetão Deixa ela achar que eu tô de bobeira, deixa ela achar que eu tô de bobeira Primeiro eu faço o carinho, depois eu ataco a buceta Deixa ela achar que eu tô de bobeira, deixa ela achar que eu tô de bobeira Primeiro faça o carinho, depois já tá com a buceta Ela vem com a buceta no chão e eu vou com sorriso lá em cima Ela vem com a buceta no chão e eu vou com sorriso lá em cima Se não te ensinaram, eu vou te ensinar menina Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta na pica Quando o lança não espanta, ela sente balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta na pica Quando o lança não espanta, ela sente balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta na pica Quando o lança não espanta, ela sente balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela senta na pica Quando o lança não espanta, ela sente balança Quando a maconha não dá mais brisa, ela sente balança